Música Salvador passou, um expressivo patrimônio histórico na sua área central, monumentos, vias, edificações e espaços que foram construídos ao longo do tempo e que refletem a forma de fazer viver a cidade. Este conjunto inclui lagos e praças, jardins históricos que expressam diferentes concepções paisagísticas, cumprem funções ambientais e proporcionam espaços para as atividades da população. Entre eles estão o Terreiro de Jesus, a Praça Bisconde de Cairu e o Largo de Santo Antônio Amendo Carmo. O Terreiro de Jesus é uma importante praça situada no Centro Histórico de Salvador, mais precisamente na região do Pelourinho, um local turístico que atrai diversas pessoas de todos os anos. A palavra Terreiro, por definição, significa um espaço plano de terra, um largo ou praça dentro de uma povoação. É um dos espaços públicos mais antigos da cidade. De herança portuguesa, foi implementado como um espaço de práticas ligadas à Igreja dos Jesuítas, juntamente com o Colégio dos Jesuítas na primeira expansão de Salvador. Segundo fotos do século XIX, publicadas no álbum Bahia Velhas Fotografias, o espaço corresponde a uma praça seca, onde foi colocado um chafariz, instalado pela companhia do queimado para abastecimento de água da região. Mais tarde, ainda no século XIX, já existiam no Terreiro árvores que formavam a cortina verde, contornando o espaço, tendo ao centro o chafariz e o inferno. Mas, além desses elementos, identificamos pelo menos duas intervenções no Terreiro de Jesus. No início do século XX, na gestão do intendente José Eduardo Freire de Carvalho Filho, a praça foi ajardinada e seu nome foi mudado, passando a se chamar Praça 15 de Novembro. Na época, foi adicionado um gradil contendo quatro portões em volta da praça, bancos para proporcionar permanência no local, vegetação de médio e pequeno porte e foi conservado seu chafariz. Já em 1948, Roberto Bulaer Marques, reconhecido paisagista brasileiro, foi convidado pelo prefeito de Salvador, José Vanderlei de Araújo Pinho, para reformar o jardim da cidade, incluindo o Terreiro de Jesus, que voltou a adotar este nome, e a Praça da Piedade, porém esta última não teve seu projeto executado. A intervenção proposta por Bulaer Marques correspondia à mudança do traçado do terreiro, utilizando-se do que passou a ser a marca característica do paisagista, isto é, um desenho orgânico e sinuoso, além da utilização de vegetação nativa como forma de prestigiar a flora brasileira e espécies de menor porte, com o objetivo de criar contrastes de cores na composição paisagística. O projeto foi inaugurado em meados da década de 1950. No decorrer do tempo, a praça passou por transformações, mas manteve elementos do projeto de Bulaer Marques e aspectos de outras intervenções. Assim, além das alterações no que diz respeito às características físicas, com a má conservação no local, o uso da praça como jardim passou por transformações, pois seus usos cotidianos estiveram recentemente atrelados ao consumo de alimentos e bebidas nas barracas ali montadas, rodas de capoeira, festas populares e visitações de turistas. Em 2018, foi realizada uma intervenção com o objetivo de valorizar o projeto de Bulaer Marques, incluindo a recomposição da vegetação arbórea, sendo inaugurado em 7 de junho de 2019. Hoje, o Terreiro de Jesus é uma praça que continua atraindo muitos turistas e permanece como espaço de valor histórico-cultural e paisagístico, que importa preservar por agregar traços de várias intervenções, incluindo a concepção do paisagista Roberto Bulaer Marques e por constituir um importante espaço livre para o usufruto da população. Legenda por Sônia Ruberti